Olá, muito bom dia para você que acompanha o canal do Boi, para você que está aqui junto com a gente nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, produtor, bom dia, pecuarista, bom dia, Guilherme Pauves. Bom dia, Antônio Gustavo. E olha, hoje é quinta-feira, nós estamos no dia 20 de julho de 2017. Começa agora o Bom Dia, produtor, com tudo o que você precisa saber sobre agricultura e pecuária. Veja só os destaques do dia. O preço da carne bovina com osso recua na terceira semana do mês de julho. Vai conferir também que o estado do Mato Grosso teve um primeiro semestre com o pior resultado nos últimos sete anos em relação aos abates de bovinos. Conselente divulga os valores para a referência do leite para Mato Grosso do Sul em julho. E as exportações de ovos aqui no Brasil apresentaram queda nos primeiros seis meses deste ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia, produtor, que já está no ar. Fique conosco. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Porta pra molhar Tira leite no curral Arreia o cavalo de gado pra campeão O Bom Dia, produtor, desta quinta-feira começa falando sobre pastagem Bastante importante aí na sua empresa rural, não é mesmo? E na semana passada um evento em Cuiabá Falou exatamente sobre essa questão Intensificação no manejo de pastagem E o nosso repórter Valdir Pacheco Esteve por lá e captou informações importantes pra você Veja só Nós precisamos entender que tecnologia não é só tecnologia do insumo envolvido Que geralmente o pessoal pensa que é o adubo Nós precisamos entender que nós temos que ter tecnologia O processo relacionado com pessoas O processo de aplicação de adubo De fornecimento de adubo, no caso, no solo, na aplicação E depois, no terceiro momento, é o ingrediente Que seria o insumo, principalmente Então, pra isso, preciso primeiro pensar no conhecimento Treinar essa equipe que está a campo Fiz uma referência ali Que um funcionário trabalhando com 350 hectares Considerando o preço médio de investimento Pra reforma de pasto hoje em dia Significa quase que é um funcionário cuidando de uma colheitadeira hoje Em 350 hectares por 2 mil reais, aproximadamente Então, por isso, eu preciso munir minha equipe de campo Com o principal consumo, que é o conhecimento Seria um planejamento dentro da gestão, né? Sim, é um planejamento Nós não podemos pensar Só imagina que ele está investindo em tecnologia, intensificação Só reformando um pasto apenas Eu estou reformando, eu estou intensificando Não, eu tenho que entender o meu contexto global da minha propriedade Entender o que aquele pasto vai impactar na minha produtividade Como é que os outros pastos estão Porque muitas vezes aquele pasto que é o reformado Normalmente ele tem sido degradado a tempo Porque a fazenda como um todo não suporta a lotação Então o planejamento é uma coisa antes De a compra do insumo, propriamente falando É o conhecimento Que a gente está aqui hoje Em um momento igual a esse, né? Trazendo conhecimento para produtores, né? Estudantes, ciências agrárias Todos envolvidos aqui Ok, muito obrigado pela sua participação Valdir Pacheco para o SBA Ainda falando sobre Mato Grosso O Estado teve o primeiro semestre pior dos últimos sete anos Com relação aos abates bovinos Apresentou uma queda bem significativa Nesses seis meses do ano de 2017 Vamos acompanhar agora os dados Segundo o levantamento do INDEA Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso No mês de junho Foram encaminhados as linhas de abate Pouco mais de 400 mil animais no último mês Redução de 7,91% Na comparação com o mês de maio Tal retração se deu por causa Da quantidade de fêmeas abatidas em junho Que foi 18,41% menor do que no mês anterior De acordo com dados divulgados pelo IMEA Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária Com o fim do primeiro semestre de 2017 Este foi o primeiro semestre desde 2010 A quantidade de bovinos abatidos neste período Ficou em 2,2 milhões 570 mil Este volume baixo já era de certa forma esperado Visto que em abril de 2017 Houve a paralisação de diversas plantas frigoríficas No estado Marcando este mês com os menores números de abate E por aqui a gente fala sobre a referência Como foi fechamento de ontem para o mercado do boi gordo Na análise feita pela Scott Consultoria Onde também os preços seguem sem muitas alterações E o destaque também é na região norte Onde a oferta de boi está mais limitada Acompanhe os detalhes Olá a todos No mercado do boi gordo nesta quarta-feira 19 de julho de 2017 O cenário não foi muito diferente do que a gente observou no último fechamento Apesar de algumas tentativas de compra abaixo da referência A gente observa que a pressão de baixa já não tem a mesma intensidade Que a gente observava nas outras semanas Na região norte, por exemplo A gente já vê uma diminuição na oferta de animais terminados Em São Paulo a referência ficou estável em relação ao último fechamento E as escalas de abate giram em torno de 5 a 6 dias Já no mercado tacadista de carne com osso O boi casado de animais castrados Ficou cotado em R$ 8,22 o quilo Bom, por hoje é só Eu sou Isabela Camargos O Tecnice, consultora de mercado da Scott Consultoria Um abraço a todos e até a próxima E falando ainda sobre o mercado do boi gordo Sempre na segunda quinzena do mês Os preços recuam E sazonalmente na segunda quinzena também acontece Um menor volume de compras e vendas do mercado tacadista E isso também acaba impactando nos valores da rouba do boi gordo Vamos ver como ficou as cotações por ontem Diante desse cenário vamos dar um giro pelas regiões brasileiras Acompanhar como vem sendo essa movimentação E a gente começa agora com a região sudeste Onde três alterações foram detectadas com fechamento ontem Alteração em Minas Gerais com alta de R$ 1,00 em Belo Horizonte Queda de R$ 1,00 no sul e de R$ 0,50 no norte do estado E queda de R$ 2,00 no Rio de Janeiro Vamos lá para os valores Barreto, R$ 124,00 o mesmo valor repetindo em Arassatuba Belo Horizonte, Minas Gerais segue a R$ 122,00 o mesmo valor na região norte também R$ 122,50, Triângulo Mineiro R$ 120,00 Sul de Minas R$ 117,00 Rio de Janeiro R$ 118,00 Espírito Santo R$ 122,00 o preço do boi gordo à vista E agora você acompanha as cotações para a região sul do país Vamos lá para a região nordeste do Paraná Fechou a R$ 125,00 na região oeste de Santa Catarina R$ 144,50 Região oeste do Rio Grande do Sul R$ 4,50 o quilo vivo Em Pelotas também R$ 4,50 o quilo vivo Quatro praças que não apresentaram alteração entre terça e quarta-feira Vamos para a região centro-oeste Vamos aqui entre parte de Goiás e Mato Grosso do Sul Onde foi detectado uma queda de R$ 1,00 em três lagoas Goiânia R$ 113,50 Sul de Goiás R$ 113,00 Campo Grande O mesmo valor entre Campo Grande e Dourado R$ 115,50 E uma queda que foi verificada aí Queda de R$ 1,00 estava R$ 115,50 O mesmo valor de Campo Grande e Dourado E agora R$ 114,50 Ainda pela região centro-oeste Agora nós vamos para o estado de Mato Grosso Em Cuiabá, por exemplo Fechou a R$ 115,50 A região norte do estado R$ 112,50 A região sudeste R$ 113,50 E na região sudoeste R$ 114,50 Praças de Mato Grosso Que não apresentaram alteração entre terça e quarta-feira Vamos para a região nordeste do país Acompanhar a movimentação Onde apenas houve uma alta de R$ 1,00 no oeste do Maranhão Alagoas, o maior valor até agora R$ 153,00 Bahia, parte oeste R$ 137,00 A parte sul R$ 130,00 E essa alta para a região oeste do Maranhão R$ 118,00 É o valor que você observa então Movimentação de terça para quarta-feira E na segunda apuração da agência Scott Construtoria Na região norte apresentou sim alteração No Acre fechou a R$ 108,00 A rouba do boi gordo Já em redenção apresentou baixa de R$ 1,00 Fechando a R$ 114,50 No Marabá R$ 115,50 Para Gominas apresentou alta de R$ 0,50 E fechou a R$ 117,00 Região sudeste de Rondônia R$ 110,50 Região sul do Tocantins R$ 116,50 E região norte do Tocantins R$ 114,50 Com apuração da agência Rural Business Que você acompanha aqui no Bom Dia Produtor Agora é a vez de você conferir O indicador de mercado para o banho magro R$ 117,50 Vou falar agora sobre inseminação Muita atenção para a gente tirar uma dúvida agora frequente Você sabe qual é o melhor sêmen para utilizar na hora da inseminação? Será o congelado ou refrigerado? A repórter Kylie Rodrigues vai falar os benefícios e as diferenças dessas duas escolhas Acompanhe Na inseminação artificial em tempo fixo, a conhecida IATF, qual a melhor escolha? Usar sêmen congelado ou refrigerado? A pergunta eu repasso para a pesquisadora da Embrapa Pantanal, Juliana Correia E aí, doutora, qual utilizar? Essa é uma boa pergunta, Kylie Na verdade, o sêmen refrigerado aumenta a taxa de preenche Mas ele tem as desvantagens de logística Mas que vai depender de cada produtor, de cada fazenda E essa é uma decisão muito particular Então, como recomendação E a Embrapa Pantanal acredita muito no sêmen refrigerado E não acha que é um retrocesso da técnica, como muitos acham Porque hoje tem a IATF que você programa, então, a data da sua inseminação E a data da coleta desse sêmen Aumentando em 10% a taxa de preenche E sendo 20% de pontos percentuais Então, se você estava esperando uns 50% de taxa de preenche E teve esse aumento de 10% Foi 20% de percentual Então, com certeza, o sêmen refrigerado é uma alternativa Que está aí disponível no mercado Doutora, o sêmen no Brasil tem crescido? O produtor se tem procurado? Vamos fazer aí um apanhado, só para a gente entender um pouco mais Como que está o mercado de sêmen no Brasil? Isso, a inseminação artificial, ela está ainda em 12% E essa é uma boa pergunta Porque quando a gente fala do sêmen refrigerado A gente tem que estar falando da escolha desses touros Que touros que nós vamos, então, refrigerar o sêmen? Então, esses touros deveriam ser touros melhoradores De genética comprovada Para você melhorar o seu rebanho Então, você aumentaria o melhoramento Você estaria difundindo esse melhoramento Esses animais melhoradores para o seu rebanho Utilizando a inseminação O congelado, o sêmen congelado, então, fica como na classificação? O congelado, ele já é o que se usa É o consagrado hoje E com bons índices Então, vamos pensar que na IATF Você espera sempre uma taxa de 50% Tem os touros que vão muito bem E dão 65% E tem os touros que não vão muito bem Que dão os 22% na IATF Mas é o que se usa E com uma boa logística E com uma boa disponibilidade de material genético Em todas as centrais E aí vem o sêmen refrigerado Como essa alternativa Mas sempre lembrando de você usar um touro melhorador O ideal é que o produtor conheça mesmo o seu sistema E aí fazer a escolha adequada Isso, exatamente Muito obrigada, Juliana, pelas suas informações Caile Rodrigues para o SBA Agora nós temos informação de previsão do tempo, é isso? Agroclima Oferecimento Santa Helena As melhores sementes de milho para grãos e silagem Olá, bom dia, bom dia a todos Ao longo dos próximos dias O frio deve perder intensidade na região centro-oeste Ao longo dos últimos períodos As temperaturas ficaram mais baixas Especialmente por conta da atuação De uma massa de ar seco e frio Que declinou as temperaturas Ocorreram até episódios de geada Em algumas localidades do sul do Mato Grosso do Sul Os índices de umidade do solo ainda devem seguir mais baixos Especialmente entre Mato Grosso e Goiás Porque durante os próximos cinco dias Não há expectativa de retorno das chuvas na região centro-oeste O predomínio ainda deve ser de tempo mais seco na região Agora as temperaturas ainda devem seguir um pouco mais baixas Especialmente entre quinta e sexta-feira Pode fazer até mínima de 4 graus no sul do Mato Grosso do Sul Ainda com riscos de geada de forma mais pontual Durante o período seguinte A expectativa ainda deve ser de sol Predominando na região centro-oeste E não deve voltar a chover Até pelo menos o começo do mês de agosto Agora durante os próximos dias Ainda há expectativa de episódios de geada Especialmente entre quinta e sexta-feira Já durante os períodos seguintes Essa massa de ar mais frio Perde intensidade E as temperaturas começam a se elevar gradualmente Agora já não representando riscos para geada Volto com você no estúdio Por aqui vamos falar sobre oportunidade Inclusive até já amarrando A gente anda falando bastante de pastagem Então preste atenção nessa reportagem Feita por Gustavo D'Ângelo Porque agora nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto Acontece a oportunidade para você adquirir Touros e matrizes No primeiro leilão em vitrine genética top B-Abisa Veja os detalhes Marca B-Abisa apresenta uma trajetória significativa no setor do agronegócio Somente na pecuária bovina são mais de duas décadas de atuação A titular Beatriz Biagi Becker desde cedo se envolveu com a agropecuária Estabelecendo uma história de amor e dedicação pelos animais As raças que eu me dedico de bovinos Nelore provado e cinde Mais recentemente cinde Mas eu tenho outras espécies que eu crio com muito carinho Que são os equinos E a caprino-ovino cultura também que me dedico O rebanho Nelore da B-Abisa está localizado em fazendas nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul É baseado na funcionalidade, padrão racial e seleção exclusiva a pasto Com foco em fomentar ao máximo o ganho genético das características de maior interesse econômico da pecuária O foco da seleção é um aumento de produtividade a pasto Temos alguns conceitos dentro dos nossos programas que a gente participa NCP, PMGZ Que é habilidade maternal Precocidade Aumento de carcaça E são essas características que a gente mais visa melhorar Também nunca nos esquecemos do fenótipo As nossas avaliações no curral São muito importantes Descartamos sistematicamente Renovamos, na realidade, renovamos as nossas matrizes Sistematicamente Para que haja um aumento de peso E também uma melhoria do rebanho Basicamente a seleção se traduz em uma seleção de alta fertilidade Quando são da estação de monta Se traduz também em bons desempenhos Porque a gente faz também uma seleção criteriosa para os pesos de desmame ano e sobre ano Para a fertilidade a gente tem na identificação dos marchos A medida de perímetro escrotal ao ano e sobre ano Focando muito a medida de perímetro escrotal ao ano Nós temos a medida também de ultrassonografia Como nós já falamos Buscando animais de melhor rendimento e acabamento E como toda a base de informações vindo dos programas Nos possibilitar cada estação de monta Fazer um pré-acaselamento Usar dessas informações Para que os animais que a Bisa produz E fornece ao mercado Possa agregar várias características no seu biotipo Outra característica que chama bastante a atenção aqui É a docilidade dos animais Resultado do bom manejo praticado nas fazendas Como vocês estão vendo aqui Eles são realmente muito mansos A gente tem um manejo diferenciado Os meninos são treinados Haja vista que eu já ganhei dois prêmios de bem-estar animal Porque a gente preza não só essa questão do temperamento E outras questões de manejo aqui dentro da fazenda Tem que amar o que faz Gostar é pouco E desde pequeno Ou até não pegar ele Para fazer o curativo no imbigo É todo cuidado Tem que ter todo cuidado como você pega Porque a partir desse momento Que ele vai gravar tudo Do resto da vida dele Entendeu? Então com esse cuidado que a gente tem Desde pequeno Manejar no curral Como manejar no pasto E então tem esse resultado Só se você praticar mesmo o bem-estar animal E para concretizar uma nova fase na história A marca vai realizar o seu primeiro leilão E vitrine genética top B Abisa Que o canal do Boi mostra De 31 de julho a 2 de agosto Serão 50 touros e 150 matrizes Nós temos esses tourinhos Que são muito bem avaliados Nós pegamos 25% Da nossa cabeceira E estamos ofertando literalmente As nossas matrizes Que são matrizes que produzem esses tourinhos Então a qualidade do leilão Está bem elevada Essa, Gustavo, é uma amostra das fêmeas Que estarão sendo ofertadas agora Para o leilão da B Abisa E eu quero ressaltar que esses animais Estão nessa situação corporal Extremamente a pasto E está aí para todo mundo estar olhando O que a B Abisa vai estar dispondo no mercado Agora, para o próximo leilão O criador comercial que compra animais da B Abisa Tem a segurança Que esses reprodutores são reuniões de matrizes férteis Que se reproduzem de maneira muito eficiente Dentro do rebanho E isso vem traduzindo hoje Em termos de índices atuais Pela esteabilite O rebanho B Abisa tem crescido Em termos de DEP também Para essa característica E isso traz um resultado Um índice econômico muito forte Convidamos a todos A sintonizar no canal do Boi Vamos oferecer o que há de melhor na nossa genótica Importantes informações para você Produtor Rural Para você, pecuarista E nós aqui do Bom Dia Produtor Nós temos um quadro bem interessante Onde você pode participar com a gente E pode compartilhar com a gente O que você encontra na internet E nas redes sociais É o Tá Na Rede É isso mesmo E olha, essa semana fez muito frio, né Antônio? Verdade Em grande parte do Brasil Só norte e nordeste Que não foi aí Não teve tanto frio Mas por aqui, por exemplo Fez temperaturas abaixo de zero Geada em algumas regiões E exatamente isso Para finalizar a semana Amanhã nós estaremos aí Mostrando um panorama De algumas regiões Que quase nevaram Geada Temperaturas muito baixas Inclusive A gente vai mostrar na Espanha Que também aconteceu Problemas relacionados aí A baixas temperaturas Inclusive com morte de animais Amanhã então Giro E para isso A gente pede A sua colaboração Fez frio na sua região Mande através do WhatsApp O número Tá aqui Aparecendo na tela Do seu televisor Manda pra gente Mostrando Quanto que fez Também se você registrou Fez algum clique aí Inusitado Manda pra gente Pelo WhatsApp E a gente vai fazer amanhã Esse giro por todo o Brasil Nas capitais aí Que fizeram bastante frio Essa massa de ar polar Agindo aqui no Brasil Gil na sua região Manda pra gente 67992647810 Vamos a um breve intervalo Fico por aí São dois minutos 7 horas e 46 minutos Pelo horário de Brasília Se você está ligando Nesse momento O seu televisor Seja muito bem-vindo Ao Bom Dia Produtor Por aqui Um bloco todo dedicado A bons investimentos Tá precisando fazer um investimento No seu plantel Então o lugar É aqui Então já anota Já anota na agenda Já pega a caneta Já pega o papel Porque agora No próximo dia 23 de julho Acontece com transmissão Aqui pelo AgroCanal A partir do meio-dia Horário de Brasília O leilão de produção Pitangueira Quem esteve por lá E vai te mostrar os detalhes É Rosa Cabral Bráfor no centro-oeste brasileiro Criados nas altas temperaturas Do Pantanal do Mato Grosso É aqui a morada dos animais Da agropecuária Pitangueira Com mais de 30 anos de seleção Que na verdade começou No Rio Grande do Sul E há 20 anos Adaptados na rusticidade Do Pantanal Qual é a base da seleção? A base nossa foi com Herford no Rio Grande do Sul E com Nelore A gente começou a fazer Um criatório da Nelore No Rio Grande do Sul Para fazer os cruzamentos Isso Na década de 70 Depois O grande avanço Foi através Do melhoramento genético A gente faz parte E é fundador Da conexão Delta G Fazem 26 anos Que vem avaliando os animais Este é o ponto-chave De todo É fazer Uma seleção Calcada em números Observando animais Que tem adaptação Ao ambiente E que possam cobrir Nessa temperatura Nossa aqui Que tem uma média anual No centro-oeste De 27 graus E que na época Na estação de Monta Nós temos muita Temperatura alta E muita chuva Então umidade E temperatura E o Bráforo Está adaptado A este ambiente Nós viemos fazendo Essa seleção Por adaptação E de olho nos animais Adaptados O casal de criadores Fernanda E Adalberto Benês Com propriedade Na região De Barra do Garça No Mato Grosso Comprovaram na fonte Produtividade E resultados Há seis anos Começaram na raça Quando conheceram Os animais Da pitangueira E fizeram questão De revelar Para o Brasil A opção Pelo touro Bráforo Primeiro A precocidade E o peso Na desmama Apesar deles Nascerem pequenos Mais leves O que foi ótimo Para as nuvilhas A gente percebeu Que eles ganham Peso muito rápido E desmamam Bem mais pesados Qual é a média Que vocês conseguem Fechar aí Sete, oito meses Com sete A oito meses Sem cripe 200 a 210 quilos Com cripe De 240 a 260 quilos E o segundo motivo A venda Para o mercado Que fecha a conta Entre 15 e 20% A mais Na comercialização Vendia duas semanas atrás O mercado Hoje está ruim Para vender Eu peguei Abri a boca Vendi no dia Eu falei Que eu ia vender Os bezerros De tardezinha O corretor Já achou O comprador No outro dia E pagou o preço Que eu quis Pegou e foi embora E essa valorização Você acha Que é por quê Genética Ganho de peso Mancidão Na deixa Da mansidão Vamos explorar Os conhecimentos Da criadora Fernanda Que é doutora Pesquisadora Em nutrição E comportamento Animal Pela Universidade Federal do Mato Grosso E a Unesp Em Jaboticabal E saber Qual é a influência Que a docilidade Tem nesse tipo De cruzamento Os todos São muito dóceis Fáceis de manejar Dentro do curral E tudo mais Mas os meio sangue Os filhotes Que nascem A gente já percebe Que é bem mais dócil Do que um zebu puro Isso ajuda bastante No manejo E também no desempenho Deles Que é um animal Mais calmo Ganha mais peso A médica veterinária Janaína Braga Que presta consultoria Na fazenda do casal Diz que A fertilidade Do touro Brafor Da pitangueira Na última estação Por exemplo Carimbou o resultado Do índice de prenhês Na novilhada Por volta De 85% O que segundo ela Se atribui A credibilidade Da genética Provada E uma coisa Que deu muita segurança Em adquirir Esses touros É que o proprietário Antes de vender Os touros Faz vários testes Então esse touro Sai da fazenda Já provado Então Os resultados São sempre positivos Porque o touro Já foi previamente testado Reinaldo Você como empresário Rural Do mundo dos leilões Qual é a segurança Que a empresa tem Em oferecer Essa genética Já há alguns anos Para o mercado Nós da Arueira Leilões E a MB De saber a satisfação Que os nossos clientes Compradores Têm Sobre os produtos Pitangueira O que nos traz Muita tranquilidade É a produtividade Que esse gado Traz Na nossa região Com as nossas condições Mais rudes Que sejam E quando colocados Em uma condição melhor Respondem Muito bem também A gente sabe Que vai produzir Vai fazer bezerro Com custo relativamente barato E vai trazer bezerros Superiores De alta performance Com alta produtividade Nas condições Que nós temos De cerrado De pasto pobre De braquiária Com um índice proteico baixo E quando é posto no coxo Com a braquiária Lavoura Respondem muito bem Vacas Préns Bráforo Inelore Vacas paridas Bráforos Inelores Novilhas Bráforo Novilhas Inelores Garrotes Inelores Garrotes Cruza Bráforo Bezerros E bezerras Desmamadas E 80 Touros Bráforo Pitangueira De alta qualidade E alguns lotes E alguns lotes Para Onde ofertaremos Onde ofertaremos 3 mil animais Ao mercado De todo o Brasil Quem quiser investir Será uma grande oportunidade De investir Na genética Que nós produzimos Aqui dentro do Pantanal Com muito amor e carinho E com bastante dedicação Convido a todos Que participem conosco E aqui pela rede SBA Você tem as melhores Oportunidades de negócios Para você ter uma ideia Acontece até amanhã A oferta especial Do Nelore 3 Barras Mais um evento Que tem assinatura Da Connect Leilões Quem traz para você agora As informações É o leiloeiro oficial Do SBA É Adriano Edval Que já está por aqui Junto com a gente Nessa manhã de quinta-feira Adriano, bom dia para você Bom dia Antônio Bom dia aos amigos De todo o Brasil Que estão acompanhando Bom dia Produtor Aqui pelo canal do BOE Oportunidade de investimento Não só essa Que nós vamos apresentar A partir de agora Mas várias oportunidades De investimento Ferramentas que auxiliam você Serão apresentadas Dentro do Bom dia Produtor E hoje eu quero mostrar E quero agradecer Inclusive as pessoas Que no decorrer da semana Fizeram os seus investimentos Os animais que nós tínhamos Para vender Naquela modalidade de oferta Já foram comercializados Todos os animais Da raça Síndia Animais da raça Nelore Também foram comercializados Nós tivemos uma aceitação Muito interessante Do Brasil todo comprando Vários estados da federação Comprando Mato Grosso O estado de Goiás Piauí Nós vendemos também Para Rondônia Vendemos para o Mato Grosso do Sul E no estado do Paraná Também são vários estados Da federação Que compraram Que absorveram Os animais que nós colocamos À venda Naquela modalidade de confirmação Preço fixo Nós teremos um leilão amanhã A partir das 20 horas e 30 minutos Aqui pelo canal do Boi Amanhã nós vamos apresentar Para você E eu quero aproveitar E mostrar Alguns lotes Que nós estaremos Comercializando amanhã Pode colocar na tela Para mim por favor O lote 42 Não tem preço Não tem preço Porque é leilão E nós vamos para o remate Amanhã A partir das 20 horas e 30 minutos É um gato diferente É um gato diferenciado Esses animais que eu estaria apresentando Para você A partir de agora São animais inéditos Que nós não apresentamos aqui Ainda Animais O lote 42 Que eu vou mostrando para você O GC Do lote 42 Aí Isso O lote 42 Que eu vou apresentando para você É uma fêmea Nelore Uma fêmea Nelore Que eu te apresento Ela é filho do Bitella SS Ela é filho do Bitella Não tem fêmea Cindy não É fêmea Nelore Em cima aí está escrito fêmea Cindy O lote 42 Mas é uma fêmea Nelore Que nós estamos apresentando Essa fêmea Nelore Que eu te mostro Com 14 meses Uma fêmea muito jovem Ou no leilão Nós temos um animal Cindy Só que nós vamos mostrar Que não é essa fêmea Essa fêmea é Nelore Filha do Bitella SS Na Embaixatriz FIV da Três Barras Quando eu falo de animais FIV da Três Barras Eu estou falando de animais Da Embaixatriz por exemplo Eu estou falando de um trabalho Do Paulo Antônio Serra da Cruz Um trabalho muito sério Ele não economizou Na hora de fazer o investimento em genética São matrizes consagradas Dentro da raça Nelore Então eu estou mostrando para você Essa nuvilha Essa nuvilha Ela é uma filha do Bitella Que é Ludir Direto Na Embaixatriz A Embaixatriz é Basco Então essa fêmea que eu te apresento Uma fêmea com 14 meses Ela tem um índice na ABCZ De 6 pontos É o índice dela na ABCZ Mostra para mim o lote 42 Lote 42 é outra fêmea Nelore também É a Calma FIV da Três Barras Uma bezerra Uma bezerra com 12 meses É uma filha do Donato de Naviraí Donato que é a Atma de Naviraí Na Embaixatriz também Embaixatriz que é Basco Pode colocar na tela Uma fêmea que vem com mais de 6 pontos Em índice da ABCZ Olha a qualidade desse gado Que nós vamos vender Na próxima sexta-feira 20 horas e 30 minutos Com transmissão aqui Pelo canal do Boi Você não pode perder Uma questão de oportunidade Quem quer fazer investimento Em fêmeas excepcionais Lembrando mais uma vez Que nós vamos para o leilão Vamos trabalhar também Em 30 parcelas Pode até tirar as parcelas Não precisa colocar preço E pode tirar as parcelas Vamos trabalhar também Em 30 parcelas Mas deixa para a gente Colocar na hora do leilão Mas nós vamos trabalhar Também em 30 parcelas Eu quero só fazer A apresentação dos animais Que vão à venda Na sexta-feira Amanhã portanto 20 horas e 30 minutos Com transmissão Pelo canal do Boi Vou contar uma coisa O pessoal do GC São eficientes mesmo Esse é o site Da Conect Leilões Onde você pode acessar E visualizar os lotes Que estão à venda Se você ver Outros lotes Que nós apresentamos No decorrer da semana Eles estão lá Só para demonstrar Que todos foram vendidos Porque os que estarão à venda A partir de amanhã 20 horas e 30 minutos Eles vão para o leilão São animais inéditos Preparados pela Carvalho Acessoria O Geraldo Fernando Que fez esse trabalho Minucioso De apartar esse gado Um gado do criatório Do Paulo Antônio Serra da Cruz É a Fazenda Três Barras Colocando bons animais A disposição do mercado Uma fêmea muito raçuda Quem é criterioso Gosta de bons animais Animais com comprimento De costelas Animais bem arqueados São esses animais Que vão à venda Na próxima sexta-feira Portanto amanhã Esse é o lote 42 Coloca o 43 Na tela para mim Pode colocar o lote 43 Por favor na tela Para que eu possa mostrar Para os amigos Uma filha do Donato Esse é o lote 43 Uma filha do Donato Da Embaixatriz Mostrei duas fêmeas Oriundas E filhas da Embaixatriz Oriundas do criatório Do Paulo Antônio Serra da Cruz Uma é acasalada com o Bitelo A outra acasalada com o Donato Essa fêmea que aparece na tela O lote 43 Uma bezerra Com 12 meses apenas Mostra o lote 44 Pode mostrar o lote 44 É a Jara É outra fêmea também Uma fêmea com 21 meses Que eu quero te apresentar Uma filha do Bitelo SS Na Frise Fiv da Sabiá Uma das fêmeas mais valorizadas Dentro da raça Nelore Foi comercializada agora Recentemente Por mais de 500 mil reais Ela é Bitelo DS Ela é filha Ela é neta do Bitelo DS Essa fêmea que eu estou mostrando Para você Filha de um touro de avaliação A Embaixatriz Perdão A Brise É uma filha do Bitelo DS Uma fêmea muito valorizada Agora recentemente Dentro da raça Nelore Ela é filha do Bitelo SS Na Brise Que é Bitelo DS E ela é muito bem avaliada No índice da ABCZ Ela soma mais de 17 pontos No índice da ABCZ Uma fêmea top 4% Top 4% Na avaliação Essa fêmea que eu estou mostrando Para você Então são fêmeas excepcionais Mais informações Nós vamos passando para você A respeito desses animais Fique atento Você é amigo de todo o Brasil Aproveite para fazer Bons investimentos Mais informações Você pode inclusive Acessar O endereço eletrônico Da Conecte Leilões Do jeito que está aí Conecte Leilões Com dois N ConecteLeilões.com.br Lá tem todas as informações Lote 44 Deixa eu mostrar O lote 45 também Lote 45 É mais uma fêmea Que eu te apresento Ela vem com 23 Mais de 23 pontos De índice da ABCZ O lote 45 Que eu vou te mostrando É uma fêmea top 1% Ela é Bitello DS Na Nandara Ela é Bitello DS Na Nandara Top 1% Essa fêmea Que eu vou mostrando Para você Lote 45 Pode colocar na tela Para mim Por favor Ela é Nandara Que é Bitello SS Uma fêmea Não é qualquer fêmea É aquilo que eu disse Quando o Paulo Antônio Serra da Cruz Foi fazer investimento em genética Ele fez investimento No que tinha de melhor Da genética Então está aí Uma fêmea extraordinária Que eu te apresento Lote 45 Um show de fêmea Vale a pena você conferir Vale a pena você fazer O seu investimento O evento acontece Amanhã Sexta-feira 20 horas e 30 minutos Com transmissão Pelo canal do Boi Deixa eu mostrar O lote 46 também Deixa eu mostrar O lote 46 Aí é uma filha do guincho De Naviraí Na Dileta FIV A Dileta FIV é básico Pode colocar na tela Para mim por favor O lote 46 Outra fêmea Extraordinária Que eu te apresento Vou mostrar também Alguns machos Mas é mais uma fêmea Que eu estou te mostrando Uma filha do guincho Uma fêmea extraordinária Na verdade Lote 46 É isso mesmo Uma fêmea com 34 meses Olha a qualidade Dessas duas fêmeas Que nós vamos mostrando Para você Está demonstrando Só a qualidade Que ela é capaz de produzir Nós estamos só mostrando O que ela é capaz de produzir Nós vamos apresentar Essa fêmea extraordinária Amanhã à noite 20 horas e 30 minutos Lote 46 Deixa eu ver o 47 Pode colocar na tela Aí é um macho Que nós vamos mostrando Para os amigos Um macho O lote 47 É um filho do Geluncol Geluncol Olha que bezerro bruto Diferente Com 11 meses Não fechou nem um ano ainda Não tem nem 12 meses Mas é muito bem desenvolvido Cara de macho Batoque grosso Já saindo ali Mostrando essa Testosterona Evidenciada Com esse cup Olha que cupim bem posicionado Virilha baixa Do jeito que todo mundo busca Uma carcaça muito moderna E ainda vem da genética da col Geluncolonial Na Ilka A Ilka é Donato de Naviraí Então nós estamos falando De linhagem do Ganges Da Colonial Nós estamos falando De linhagem do Donato De linhagem da Naviraí Com mais de 50 anos de trabalho Um garrote top 15% Que eu te mostro Esse é o lote 47 Que vai à venda amanhã 20 horas e 30 minutos Pode colocar o 48 48 é um filho do guincho De Naviraí Na dileta A dileta é basco Um macho com 30 meses 34 meses Um macho extraordinário Olha a qualidade de carcaça Que apresenta esse garrote Com esse volume de posterior Com esse lagarto aí Proeminente Já demonstrando Esse volume de carne Posterior saltando aí Bem Musculatura bem convexa Muito bem coberto De musculatura Esse antebraço largo Grosso Isso é genética Naviraí Isso é uma tendência É uma Você vê de longe Você sabe que essa genética É Naviraí Com essa ossatura resistente Um touro forte Que nós apresentamos pra você O lote 48 Deixa eu mostrar mais um lote Dá tempo de mostrar mais um Deixa eu mostrar o 49 então Pode colocar o 49 na tela É um filho do Donato Continuamos falando Desse trabalho excepcional Da Naviraí Um filho do Donato Um garrote top 4% É mais um macho Ele é Donato Na geógis A geógis que é bitelo Olha a qualidade do garrote A qualidade do touro Um touro mancha d'água no cupim Bonito, gradeado Chique demais né Top 4% Olha outro garrote Aquilo que eu chamava a atenção Dos amigos Aí pensa no garrote raçudo Raçudo, testa, enrugada Cara de macho Boca larga Chânfro curto Excepcional garrote Que eu te mostro Esse é o lote 49 Deixa eu mostrar o 50 É um filho do Bitelo DS Pode colocar o 50 Esse garrote que eu mostrei agora Esse que está na tela É top 4% Vai entrar o top 1% Mostra o top 1% Que é o lote 50 Pode mostrar o lote 50 Top 1% Um filho do Bitelo DS Coloca na tela pra mim Por favor Eeee Garrote bruto Diferente menino Que que é isso Top 1% Né Um garrote muito bem avaliado Filho do Bitelo DS Que é outro touro De avaliação também Que é onde O Bitelo DS Foi inserido O resultado foi esse aí Que você está vendo Essa musculatura Bastante proeminente Essa ossatura forte Boca larga Chânfro curto Excepcional garrote Esse é o lote 50 Pra finalizarmos Traz a boa ideia Pode trazer a boa ideia Coloca na tela Esse é o Gini Papo, viu? Estouro que está na tela aí é o Gini Papo. Para finalizarmos, traz a boa ideia, que é o Lote 51. É um filho do Gelum Fiv, da IP Ouro. Esse Gelum é da IP Ouro, né? É um filho do Gandhi e na Kelly. A Kelly que é lá da linhagem da J Galera, do Helder Galera, que faz um trabalho bastante interessante, né? Que é legate MJ da Olho d'Água. Uma fêmea, que eu vou mostrando para você, é o Lote 51. Uma fêmea muito jovem, manovilha top 8% com apenas 18 meses, que vai à venda amanhã a partir das 20 horas e 30 minutos com transmissão pelo canal do Boi. E assim nós encerramos a nossa apresentação. Lembrando mais uma vez que no decorrer da programação, além de voltarmos a apresentar esses animais, para que você tenha, já vai acompanhando e vendo os animais que vão à venda amanhã à noite, 20 horas e 30 minutos aqui pelo canal do Boi. Mais informações você obtém acessando o telefone da Connect Leilões ou através do endereço eletrônico, né? Você acessa o Connect Leilões com dois N's e obtenha toda a informação e vê esses lotes com mais calma, com mais tranquilidade, todos eles estão alocados no site da Connect Leilões, ok? Eu volto com vocês, Elaine e Antônio Gustavo. Muito obrigado pelo espaço, ótimo programa. Muito obrigada pelas informações, Adriana Dival, que está tendo sucesso essa semana do leilão promovido pela Connect Leilões. Por aqui, eu lembro você, antes de ir para o intervalo comercial, que amanhã tem um quadro, está na rede, a gente vai apresentar o frio que fez em grande parte do Brasil e você pode fazer a parte também. Fez na sua região, mande através do WhatsApp 679-9264-7810. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas deixo você com imagens de um evento que acontece hoje, com transmissão pelo Agrocanal. Hoje, às 8h30 da noite, é o leilão virtual Fazenda Porteira Preta, na oferta a 100 fêmeas de Rolando em lactação e prens e animais filmados a 5km do Rio Pomba, em Minas Gerais. É hoje, às 8h30 da noite, no Agrocanal, e você não pode perder. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em dois minutos. Oito horas e oito minutos pelo horário de Brasília. Para você que está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Nesta manhã de quinta-feira, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, já elevou um pouco a temperatura, começamos a ir 3, 4 graus no início da semana e agora, hoje, já está por volta dos 10, 11 graus aqui na capital sumatogrossense. Quanto está aí na sua região? Compartilha com a gente através do WhatsApp. O número é o 67992647810. Amanhã tem um quadro, está na rede, com essas informações em todo o Brasil. E agora um bloco dedicado à pecuária leiteira. E o Conselete, a diretoria do Conselete aqui do estado de Sumatogrossense, já apresentou a projeção para o leite entregue em junho e pago agora em julho. A projeção, você vai acompanhar na tela do seu televisor, vamos ver aqui a média, até 100 litros por dia, 1,04 reais, de acordo com o Conselete, para o preço agora, esse mês de julho. Agora entre 501 a 600 litros por dia, 1,15 reais o litro, e acima de mil litros por dia, a base é de um real e vinte centavos. E os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão, levando em conta o volume médio mensal de leite entregue pelo produtor. Então você, por dentro dessa projeção, quanto o Conselete estima que será fechado para o mês de julho, com preço pago entregue durante o mês de junho. Por aqui falando em leite, vamos acompanhar mais valores, dessa vez, para as principais praças produtoras do país. Ainda falando sobre o mercado leiteiro, propriedades brasileiras aderem à produção de leite orgânico, e esse é o destaque do giro do agronegócio. A Nestlé Brasil fechou nos últimos dez dias contrato com sete novos produtores no interior de São Paulo interessados na conversão de suas propriedades para a produção de leite orgânico. Com elas, passam a ser 18 fazendas contratadas, representando agora 16 mil litros por dia. Mais que isso, o plano da empresa é de que com esses novos produtores, o volume de produção alcance entre 20 mil e 30 mil litros por dia no primeiro semestre de 2019. A ideia é fazer o programa de capacitação para que o início da comercialização do leite orgânico por parte da companhia ocorra a partir de 2019. A estimativa é de que no Brasil existe uma produção de até 30 mil litros de leite orgânico. Até maio de 2017, foi registrado um aumento de 78% nas importações de produtos lácteos do Chile, alcançando quase 140 milhões de dólares. Expresso em litros equivalente, as importações atingiram cerca de 340 milhões de litros, o que representa alta de 69% em relação ao volume importado nos primeiros cinco meses de 2016, de acordo com os dados contidos no último boletim sobre o setor leiteiro, serviço de estudos e políticas agrárias. Os maiores aumentos nas importações de lácteos ocorreram no setor de queijos, cujo volume aumentou quase 79% para 19.895 toneladas durante os primeiros cinco meses de 2017. Os destaques incluem cerca de 25% do volume importado de queijos de origem neozelandesa com 4.926 toneladas e uma expansão de quase 250%. Vamos falar agora sobre o clima e clima para a região sudeste do país, onde tem encontrado dentro dessa região duas diferenciações. Nas áreas litorâneas tem chovido um pouco mais, só que no interior está faltando chuva e já vem prejudicando de certa forma também a condição das pastagens. Vamos saber então com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, se tem previsão de chuva então para a região sudeste agora para os próximos períodos. Acompanhe. Isso mesmo, ao longo das próximas semanas o predomínio deve ser de tempo mais seco na maior parte do sudeste. Agora volta a ocorrer um padrão de bloqueio atmosférico em que as novas áreas de instabilidade não conseguem avançar para as áreas mais centrais do país. Os índices de umidade do solo devem seguir se mantendo um pouco mais elevado nas áreas mais ao sul e mais baixo nas áreas mais ao norte de Minas Gerais. Os próximos dias serão marcados ainda por pancadas de chuva ocorrendo de forma bastante irregular entre o Espírito Santo e algumas áreas do sul de Minas Gerais. Mas vale salientar que são pancadas isoladas e com baixos acumulados. Na maior parte da região sudeste a expectativa é de tempo seco. Durante o segundo período essas instabilidades agora se concentram em áreas do nordeste mineiro e do norte do Espírito Santo. Agora no restante da região sudeste é o sol que ainda deve predominar e isso se mantém pelo menos durante o terceiro período. Não há expectativa de chuvas abrangentes na região sudeste. Apenas algumas pancadas que ocorrem no leste do estado de São Paulo e seguem ocorrendo tanto no nordeste mineiro como também no Espírito Santo. Agora, durante as próximas semanas não há expectativa de chuvas abrangentes na região sudeste o que deve ainda seguir favorecendo para o declínio dos índices de umidade do solo especialmente nas áreas mais ao norte da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Raça de leite de maior rebanho mundial com produções de leite inconfundíveis. Sim, estamos falando do gado leiteiro mais pesquisado pela sua importância econômica. A fazenda Vista Alegre em Matosinhos, Minas Gerais chama atenção não só pela paisagem mas também por ser referência na criação de gado holandês. São 100 vacas em lactação e uma produção de 3.300 litros de leite por dia. Trabalho realizado em parceria com o CEMEX e o SENATE Embriões. Eu fiz mais de mil transferências já com o SENATE até hoje nós nunca tivemos um problema de DNA nunca teve um erro de análise nunca teve um problema e vem contribuindo nessa forma. A gente tem uma parceria onde nossas bezerras nascem nas fazendas do SENATE. Focada na produção de genética a propriedade desenvolveu o projeto Poitara importando embriões e conseguindo um diferencial na criação do gado holandês. A produção de embrião ela vem trazer a velocidade do seu ganho de genética onde você consegue selecionar seus melhores animais os animais que são geneticamente superiores e que você consegue multiplicá-los de uma forma mais rápida fazendo com que você tenha um ganho de genética mais rápido ou seja você tem um melhoramento de genética e uma acurácia do seu melhoramento genético mais efetivo quando você está trabalhando com transferência de embrião. Investimento em cima de FIV transferência de embrião acasalamento correto buscando o pilar da nossa genética o que é? Produção, saúde e conformação. Então esse é o nosso pilar e é isso que a gente tem buscado hoje nos dias atuais. Assim é o que eu estou trabalhando hoje a gente fez agora para a Mega Leite um trabalho mostrando que é esse trabalho que a gente está aqui que é mostrando a posição que a gente está a poitara estar no Brasil comparado com o Brasil com os Estados Unidos a nossa posição e a nossa próxima geração que é onde que eu acho que entra a parceria que a gente está com a CEMEX onde que a gente está buscando a nossa próxima geração. E falando da principal feira voltada ao gado de leite da América Latina os animais da fazenda Barreiro Alto foi um destaque na exposição o time de vacas em pista na Mega Leite é composto por filhas de touro CEMEX Goldwyn, Seed, Dorma, Meridian e Raiga Oquitane A CEMEX nos ajudou muito desde o início desde quando nós compramos esse gado a própria técnica da CEMEX que nos ajudaram também a avaliar esse gado eu já já embriões que a CEMEX importou nós já adquirimos também então começou na própria base genética que a gente tem e a CEMEX nos acasalamentos que ela faz com nossas matrizes nossas doadoras então usando os touros que mais complementam aquela aquela doadora e tem nos ajudado bastante a gente usa bastante touros da CEMEX touros tanto de índices bons de índices altos quanto touros também de tipo com tipo elevado com uma média de produção de 33 litros de leite por vaca a propriedade iniciou um projeto para ordenhar 1.200 vacas nos próximos cinco anos desde 2009 a fazenda utiliza fertilização in vitro com o rebanho holandês e girleiteiro para comercialização visando a busca por combinações para a criação de girolando raça que bateu recorde de inscrições na Mega Leite 2017 é um animal para se destacar nas pistas de holandês ou de outras raças a primeira coisa que tem que ter é uma aparência geral que agrade ao juiz e uma palavra que talvez que se descreva um animal completo hoje seria um animal equilibrado ele combina bem as partes que são corretas e ele é harmonioso tem estilo na questão zootec especificamente quando a gente fala em bezerras a estrutura leiteira e as pernas de pés são as partes mais importantes no caso de vacas uma vaca tem que ter um uber excepcional para ser uma grande campeã ou uma vaca diferenciada em pista o uber representa mais ou menos 50% da parte morfológica de uma vaca vencedora ou seja uma vaca que combina uma boa aparência geral com um excepcional sistema mamário a CEMEC sempre teve uma filosofia de produzir um animal equilibrado um animal funcional que seja para a pista mas que principalmente seja um animal que pague as contas e seja um animal rentável no final do dia a busca da CEMEC é num animal completo que combina produção conformação e saúde esse animal combinando essas três características é um animal que no final do dia coloca mais rentabilidade ao produtor e coloca mais viabilidade nas operações leiteiras ao redor do mundo é um bom dia para o autor sempre trazendo informações atualizadas para você que trabalha com pecuária leiteira daqui a pouquinho nós teremos informações para você pecuarista para você produtor rural falaremos sobre o índice de confiança do agronegócio que apresentou um recuo entre o primeiro trimestre de 2017 e o segundo trimestre daqui a pouquinho informações para você aqui no Bom Dia Produtor vamos sair daí voltamos já já 8 horas e 23 minutos bom dia produtor de volta na sua manhã de quinta-feira e agora a gente fala para você sobre uma pesquisa realizada pelo departamento de agricultura da federação das indústrias do estado de São Paulo da Fiesp o Deagro divulgou que caiu a confiança do agronegócio produtores rurais pecuaristas estão menos confiantes quando comparado ao primeiro trimestre de 2017 e esse é o tema da entrevista do Bom Dia Entrevista e para falar da confiança do agronegócio eu recebo agora o analista de agronegócio do SBA João Pedro Couto Dias que vai conversar junto com a gente sobre esse assunto João muito bom dia para você Bom dia é importante falar Antônio que o que que é esse índice de confiança do agronegócio esse é um trabalho que a Fiesp faz há muito tempo junto com a OACB ela pega toda a cadeia do agronegócio pega antes da porteira aquelas empresas que fornecem equipamentos máquinas, tratores insumos, calcário fertilizantes defensivos, etc dentro da porteira o senhor e a senhora que nós estamos assistindo para o pecuarista de corte de leite produtor de café de cana de soja de milho e a pós-porteira as empresas que compram as tradings as processadoras etc que compram os produtos do produtor então é importante isso porque ele mostra o seguinte o índice 100 mostra neutralidade o pecuarista o produtor não está nem otimista nem positivo nem negativo em relação ao futuro do setor dele abaixo de 100 mostra que ele está pessimista ele começa a ficar um pouco preocupado apreensivo com a situação que está andando no negócio dele acima de 100 ele está otimista ele vê futuro ele cria mais condições de investimento de ampliação do negócio dele João nós temos aqui algumas telas onde mostram exatamente esses números nós podemos acompanhar aqui os números divulgados pelo Deagro nessa primeira tela nós temos o índice de confiança do agronegócio você pode acompanhar aqui que ficou em 92,4 na comparação com o primeiro trimestre do ano houve uma queda de 8,2 pontos ali embaixo nós temos também o segundo trimestre de 2016 terceiro trimestre de 2016 quarto trimestre de 2016 e o primeiro trimestre desse ano e o segundo desse ano nós podemos ver ali que é o pior índice desde o segundo trimestre de 2016 aliás de um ano para cá esse índice apresentou um recuo o que causou isso nos últimos 12 meses João? Quando se fala no índice do setor do produtor esse é o índice do meio ou seja aquele setor do pessoal que produz você vê na pecuária você vê um desânime um pouco maior esse número é abaixo de 90 pontos na pecuária isso já reflete toda essa conjuntura que está vivendo a pecuária no Brasil especialmente a queda abrupta do preço do boi em relação ao ano passado mais de 20% os custos subindo você vê essas operações que ocorreram carne fraca a delação da JBS apareceu o problema da JBS de forma bem clara para o Brasil inteiro da concentração do quase um monopólio no abate de bovinos no Brasil que eles detêm alguns estados da federação mais da metade da capacidade de abate enfim tudo isso acabou impactando negativamente no caso da pecuária no caso da agricultura apesar de uma safra recorde de 230 milhões de toneladas você não vê isso voltar ao produtor regra geral em termos de melhora de rentabilidade ao contrário eu vejo milho que é a segunda cultura do Brasil em volume o produtor de Mato Grosso vendendo milho a 12 reais com certeza a 12 reais ele não paga não paga o que ele gastou não paga o que ele investiu você vê a soja caindo como caiu de preço em relação ao ano passado tanto pela questão cambial como pela questão de preço do mercado internacional e você vê os aumentos de custo a logística aumentando de custo os problemas que ocorreram na hora de embarcar a soja no início do ano lá na região do Mato Grosso a 163 não podia trafegar por causa de barro de chuva trancava caminhão parado agora não pode trafegar porque os caras trancam a rodovia para reclamar contra o governo e quem paga é o produtor então esse quadro acaba impactando de forma negativa o pensamento ou seja fica preocupado ou seja ele gasta investe melhora e não volta em termos de retorno financeiro nós temos uma segunda tela onde fala exatamente antes da porteira e nós também mostramos depois da porteira olha lá o índice de confiança antes da porteira ficou em 93,8% na comparação com o trimestre anterior houve uma queda de 15,5% o produtor agropecuário também recuou na confiança ficou em 87,3% com recuo de 8,1% e depois da porteira já na indústria também a confiança caiu para 96,9% com recuo de 5,1% isso mostra também a confiança da indústria do agronegócio que também recuou João alguns setores ficaram saindo bem não dá para reclamar o setor de máquinas agrícolas aumentou muito a produção e consequentemente a situação você lembra do plano de safra do ano passado você tinha 5 bilhões para investimento em máquinas tiveram que aumentar para 9 bilhões porque houve uma demanda grande então esse setor se beneficiou outros não calcário fertilizantes houve um certo recuo do produtor no sentido de comprar insumos já que não está sobrando dinheiro está faltando dinheiro é tão importante isso que se você olhar o plano safra do ano passado 70% foi ocupado do recurso disponibilizado para o plano safra isso é um sintoma claro que muita coisa não foi feita você pega exemplo o plano ABC que é o plano que é do agricultor de baixo carbono que o Brasil tem compromisso internacional 30% não foi tomado o produtor não buscou recursos ele fica um pouco temeroso e isso reflete no pensamento do produtor que é os 87.3 bem abaixo do 100 que seria o ponto de equilíbrio a pós-porteira com a safra recorda você teve uma diminuição de preços seja dos grãos seja dos demais produtos agropecuários para a indústria você pega o setor de frigorífico com toda essa crise você vê que eles estão com uma margem em cima da carne do preço que eles pagam pelo boi de quase 30% ou seja nunca teve isso esse valor então são vários fatores que estão impactando então cada setor sofreu mais ou menos mas quem mais apanhou infelizmente foi o nosso produtor João para finalizar nós temos uma última tela onde mostra um comparativo de 2013 para cá olha lá nós podemos acompanhar que a confiança do agronegócio em 2013 quando começou essa pesquisa estava em 100% e agora chegou ao patamar de 94,2 por que você acha que caiu essa confiança oscilou bastante chegou até melhorar no início de 2016 mas voltou a cair agora nós estamos vivendo apesar de uma safra recorda aquilo que eu comentei com você você não volta dinheiro para o produtor e tanto produtor para o grão que vão colher uma safra 230 milhões de toneladas para o pecuarista você vê de forma bem clara que hoje com a redução significativa do preço do boi e da vaca ele está trocando 6 por 6,12 não está sobrando recursos para ele como você comentou antes da gente começar aqui a falar sobre o assunto quando está em 100% é que está ponto equilíbrio ele não está nem otimista nem pessimista a partir de abaixo ele fica um pouco mais pessimista e para cima ele fica mais otimista ele quando houve a troca de governo que ele viu uma equipe econômica séria assumindo as contas do país ele ficou mais animado ou seja vai vir um novo ciclo de prosperidade porque o produtor brasileiro depende do mercado interno nosso o grande comprador somos nós brasileiros nós estamos com 14 milhões de desempregados massa salarial caindo fatos positivos que aconteceram foi a redução da inflação a inflação caiu muito a hora que reduz a inflação você acaba dando um pouco mais de capacidade de compra para o brasileiro isso vai refletir daqui para frente em termos de aumento de consumo de alimentos e consequentemente pode ser que seja um fator de melhorar os preços dos grãos e das carnes no Brasil perfeito João obrigado pela participação obrigado bom trabalho até a próxima segunda-feira Deus quiser e nós temos agora mais informações com a Helena Valdez vou falar agora sobre o mercado de ovos dentro do complexo carne que a partir de agora os próximos minutos você acompanha para você que trabalha com esse setor e agora vou trazer uma novidade lá no Rio Grande do Sul é que uma parceria firmada entre uma empresa gaúcha uma espanhola vai garantir a instalação de uma fábrica de ovos fritos congelados essa negociação aconteceu durante a expo direto cotrijal no estado gaúcho você acompanha detalhes com Annelícia Nicolodi as obras da fábrica infeliz no Vale do Caí devem iniciar em novembro a novidade é uma parceria entre a gaúcha Master Eggs e uma empresa espanhola especializada em foods serão investidos cerca de 10 milhões de euros e a meta é produzir um milhão de ovos fritos congelados por dia que irão abastecer a rede de fast foods Burger King a novidade surgiu durante a expo direto cotrijal em março deste ano em Não Me Toque Annelise Nicolodi para o SBA você acompanhou essa informação bastante interessante dessa fábrica de ovos fritos congelados que vai abastecer uma grande rede de fast foods por aqui a gente ainda vai destacar o mercado de ovos mas dessa vez as exportações de ovos todos os produtos entre in natura e processados que para o primeiro semestre deste ano de 2017 apresentou queda tanto no volume quanto também na receita em comparação com o mesmo período do ano passado em 2016 números na tela do seu televisor para a gente poder acompanhar como vem sendo a evolução e eu vou destacar em primeiro lugar o volume enviado ao mercado internacional voltando a destacar que são ovos entre in natura e processado aqui na primeira coluna do lado esquerdo do seu televisor temos o resultado de 2017 3.300 soneladas enviadas ao mercado internacional e do seu lado direito você tem o resultado de 2016 o primeiro semestre foi muito superior foi mais de 50% 7.400 soneladas enviadas ao mercado internacional portanto essa queda de acordo com a associação brasileira de proteína animal chega quase 56% 55,8% agora vamos para a receita também acompanhar a evolução que também da mesma forma apresentou uma queda de mais de 50% a receita gerada então pelo envio de 3.300 soneladas foi de 4.600.000 dólares uma queda de 53,5% de acordo com a associação brasileira de proteína animal temos mais números para você acompanhar também a gente vai pegar aqui a evolução também do volume de exportação mas só durante o mês de junho esse último mês o sexto mês de 2017 2017 temos aqui a tela do seu lado esquerdo 504 toneladas 2016 foram foram 528 toneladas portanto a queda para o mês de junho é de 4,7% mas em relação ao mês de junho somente a receita teve resultado positivo vamos analisar olha só na tela do seu televisor um aumento foi de 6,4% isso porque em 2017 a receita gerada então pelo envio dos ovos aqui do Brasil 850 mil dólares só que em 2016 foi menor 798 mil dólares aumento então de acordo com a com a associação brasileira de proteína animal uma alta de 6,4% mas foi o que segurou o resultado para que não ficasse totalmente no negativo assim como ficou o primeiro semestre do ano em comparação com o ano anterior números para você acompanhar também a evolução do mercado de ovos e falando em ovos vamos acompanhar valores dessa vez para o quilo vivo do frango o que foi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto